Bom, galera, olha só, muito legal ter pedido essa questão. Eu tava lá no aeroporto no domingo à noite, né, conversando com um colega, aquele meu professor, meu terceirão, né, que eu trabalho hoje com ele, que é um orgulho, né, pra mim, que eu tava trabalhando com ele hoje. Ele me perguntou, cara, que cara zen da raiva, de tão zen que ele é, cara. O mundo pode acabar, ah, que legal, vai ser um final legal. Ah, não, mãe, cara, inacreditável, é a missão de vida, o cara, sabe? Porra, o cara é sempre bom astral. Porra, trabalhei no sábado, no domingo e na segunda do feriado, cara. Meu, dei aula de manhã e de tarde e de noite, tá, foi show, as aulas foram legais. Cara, eu queria que o colégio explodisse só isso. Imagina, feriado é uma coisa sagrada, cara, é religioso o feriado, imagina. Ó, cara, eu falei pra ele, não, cara, não vi a questão aí do Aldesc. Aí, enquanto a gente papeava, baixei meu celular rapidinho. Aí, a primeira questão, cara, eu olhei, eu tive que ler uma segunda vez, entendeu, cara? Geralmente não é assim, se não for o Hiduíta, se não for uma coisa mais macabra, se não for uma Olimpíada, geralmente o cara pode até errar, mas ele bate o olho, ele sabe qual é o caminho, entendeu? E na hora que eu li a questão, me deu um sustinho assim, cara. Depois eu li a segunda vez e entendi que era uma questão disfarçada de física moderna, mas era uma questão de análise dimensional. Olha que questão bonita. Na física atual, o menor tempo e o menor comprimento conceptíveis são denominados de tempo de Planck, TP, e comprimento de Planck, LP, respectivamente. Essas duas grandezas são definidas a partir da combinação das constantes físicas fundamentais, H, constante de Planck, G, constante de gravitacional universal, e C, velocidade da luz no vácuo. Considerando o Sistema Internacional de Medidas, SI, a sinal é a alternativa que contém as corretas combinações de H, G e C para TP e LP. Cara, quando dá aula de física moderna, raramente eu comento o comprimento de Planck. Mas comento o seguinte, ó galera, na física moderna, uma coisa não pode ser infinitamente pequena, como a filosofia, né? Na filosofia tu pode pegar um objeto e partilha ao meio, e por menor que ele seja, tu pode dividir ele ao meio. Mas na física moderna, não. Na física moderna, o menor comprimento conceptível que existe é o comprimento de Planck, que é um comprimento muito pequeno, aproximado da ordem de 10 na menos 34, que é aquele, né, da constante de Planck, né, 6.6 vezes 0 na menos 34. Então eu cito isso, eu só cito que existe isso. Falar em tempo de Planck é mais bizarro, como assim o menor tempo conceptível? Se eu tenho um intervalo de tempo, posso dividir ele por dois, aí fica metade. Não, na física moderna, não. Na física moderna, o tempo passa aos soluços. O tempo não passa continuamente, o tempo soluça. E esse soluçar do tempo, o mínimo soluço do tempo, é esse valor chamado de tempo de Planck. Mas isso não tem nada a ver com a questão. Isso era só para apavorar o aluno, e me apavorou na primeira leitura. Quando eu li a segunda vez, eu, ah, safadinho. Como é que se mede tempo, gente? Qual é a unidade do S, do tempo? Segundo. Tu vai ter que achar a relação que dá segundo. Era só analisar as dimensões, as unidadezinhas das letrinhas. E comprimento, como é que se mede? Metro. Então tem que dar segundo e tem que dar metro. Então comprimento de Planck, tempo de Planck é só para apavorar o aluno. O cara tinha que pensar, é tempo e é comprimento. Segundo e metro. Aí ele vai lá e dá as seguintes relações. A primeira relação que ele dá, H vezes G, C elevado a quinta, 1 meio. Para o tempo de Planck. H vezes G, dividido por C elevado a terceira, elevado a 1 meio. Para o comprimento de Planck. Olha como o cara tem que estar com uma base sólida para matar essa questão. Como é que a gente acha a unidade? Essa unidade tu conhece. Qual é a unidade de C? Velocidade da luz no vácuo é a unidade. Metos por segundo. Velocidade. Essa eu espero que a maioria conseguisse lembrar. Que C é uma velocidade, como toda velocidade no centro internacional, metros por segundo. Agora, o G e o H. O H é até fácil. Se recentemente a gente viu que a energia de um fóton é H vezes F, a energia mede em Joule. O H eu quero descobrir qual é a unidade dele. E a frequência a gente mede em Hertz, que é segundo na menos, está multiplicando, passa. O segundo na menos 1 eu posso passar para cima e aí vira o segundo. Concorda comigo? A unidade do H é Joule e segundo. Tudo bem para vocês? Então o aluno aqui tem uma basezinha de física moderna para achar a unidade do H. E isso aqui, Joule, não é uma unidade básica, né? Onde é que vem a unidade de Joule? Vem do trabalho de uma força, né? Força vezes deslocamento. Força é Newton. Deslocamento é metro. E é isso que a gente chama de Joule. Joule é Newton vezes metro. Não é por, né? Vezes, né? E isso aqui, Newton, não é uma unidade básica, né? Onde é que vem Newton? Física, meu amor. O que é Newton, então? Newton é quilograma metro por segundo ao quadrado. Se eu pego quilograma metro por segundo ao quadrado e multiplico por metro, eu posso escrever o Joule como sendo o quê? Quilograma metro quadrado, porque era metro e eu multipliquei por metro de novo, dividido por segundo ao quadrado. Essa que é a unidade de energia. A unidade de energia é quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado. Já que tem vezes segundo, se eu pegar isso e multiplicar por segundo, tu aceita que vai sair o ao quadrado ali? Então, descobri que a unidade do H, a constante de Planck, a unidade do H ficou quilograma metro quadrado por segundo. A constante gravitacional universal, ele forneceu qual era a unidade dela no formulário. Tinha lá G igual a 6.67 vezes 10 na menos, vezes 10 na... 10 na menos 11 newton metro quadrado por quilograma quadrado. Mas já que nós estamos revisando, onde é que vem o Gzão da lei de atração das massas de Newton? Newton metro quadrado, está dividindo, passa, multiplicando. Quilograma vezes quilograma, está multiplicando, passa, dividindo. Então, esta é a unidade do G. Só que nós acabamos de ver que Newton é o que mesmo? Quilograma metro por segundo ao quadrado. Se eu coloco no lugar desse Newton quilograma metro por segundo ao quadrado, vai ficar como? Quilograma de cima vai cortar o ao quadrado embaixo, tudo bem? Metro vezes metro? Metro cúbico. Embaixo vai sobrar segundo ao quadrado com? Quilograma, né? Quilograma segundo ao quadrado. Esta é a unidade da constante gravitacional universal. Tu vê, cara, o Czinho era relativamente fácil. Agora, descobrir a unidade do H. E descobrir a unidade do G, tinha que ser bem fera. H, o que é o H mesmo? Quilograma metro quadrado por segundo, vezes G. Qual é a unidade do G? Metro cúbico quilograma segundo ao quadrado. Isso tudo tem que ser dividido pela velocidade elevada à quinta. E depois eu ainda tenho que extrair a raiz. Quanto é que tem que dar para poder dar certo isso aí? Isso aqui era o tempo de Planck, né? Tem que dar o quê, já que é um tempo? Tem que dar segundo só. Quilograma, corta. Quilograma. Metro ao quadrado vezes metro cúbico? Metro na quinta. Segundo vezes segundo ao quadrado? Segundo. Na terceira. Metro por segundo elevado à quinta dá metro na quinta, segundo na quinta. Divisão de fração é a primeira vezes? Segundo na quinta foi para cima, metro na quinta foi para baixo. Vou cortar o metro na quinta com o metro na quinta. Segundo na quinta dividido por segundo na terceira dá segundo? Ao quadrado. Raiz quadrada de um número elevado ao quadrado? É o próprio número, né? Deu segundo. Essa é a correta correlação para o tempo de Planck. Planck, né, cara? Planck, né, cara? Essa foi Planck. Tem que dar metro isso aqui, né? Já que é o comprimento de Planck. Qual é a unidade da constante de Planck? A unidade básica. As unidades básicas. Quilograma, metro quadrado, vezes segundo. Qual é a unidade da constante gravitacional universal? Metro cúbico, quilograma, segundo ao quadrado. Isso vai ter que ser dividido pela velocidade da luz, elevado ao cubo agora, metros por segundo, elevado ao cubo. E depois eu tenho que extrair a raiz quadrada, que é o mesmo que elevar ao meio. Quilograma? Em cima dela é igual, né? Em cima dela é igual. Então em cima eu já sei que vai dar metro na quinta, segundo na terceira. M sobre S ao cubo, M ao cubo sobre S ao cubo. Divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda. Cortou segundo ao cubo com segundo ao cubo. Metro na quinta é dividido por metro cúbico. Metro ao quadrado. E a raiz quadrada de metro ao quadrado é? Metro. Como isso tem que representar o comprimento de Planck? Metro. Fechou. Era a letra A. Planck, né, cara? Eu vou te falar, fazia tempo que não dava frio na barriga, assim, nas questões da região, sabe? Eu tive que dar uma segunda vez. Eu pensei, caramba, isso aí vai ter ninguém amanhã me perturbando. Não deu outra, cara. Um monte de gente, tanto de Chapecó e Erechim. O senhor faz aquela da Odesk? Se bem que o Odesk eles não curtem muito nada aqui. Não tem medicina, então uma turma lá quer fazer Odesk. Ninguém nem se mexeu lá, esquece. Aí nem comentei, né, cara? Porque o cara não fez Odesk. Mas tu vê, né? Análise dimensional. Era uma questão de fazer conta com as letrinhas. Poucas vezes nós mostramos análise dimensional. Muito pouco. Realmente, eu vou te dizer que para as nossas aulas, o cara matar essa questão é porque ele é um ninja. Não tem nada a ver comigo. Boa pedida, garota. Boa pedida, galera. Boa pedida. Boa pedida. Boa pedida. Obrigado.